Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 332 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebello, como sempre, abrindo alas. E nessa semana trataremos do UFC 276, que vai rolar no próximo sábado em Las Vegas e vai basicamente definir o futuro, eu diria até que para o médio-longo prazo do peso médio. Teremos um campeão absoluto ou está chegando aí uma segunda potência mundial para fazer a guerra fria até 84 quilos do MMA. Johnny Eblen venceu o Ghegar Moussassi no Bellator e se autodeclarou o melhor peso médio do mundo. Ele está maluco? Não está maluco? Vamos declarar isso hoje com o time caseiro completamente desfalcado, meu querido Carrano. Primeiro, um bom dia para você, sempre muito firme na sua constância no Instagram, uma média de dois, três erros ortográficos por post. Como vai, querido? Fala, Renato. Amigos do sexto round. Pô, essa semana eu caguei no finalzinho, cara. Eu estava indo para uma semana perfeita, sem erros. O pessoal estava... Não, chegaram... Você deve ter recebido várias mensagens das pessoas perguntando se tinha trocado o administrador, porque estava uma coisa assim fantástica, o remedinho estava fazendo efeito, né? Essa educação à distância, esse AD que eu estou fazendo. Mas é aquela coisa, não tem jeito, né? E aí, eventualmente, acabei resistindo ao meu passado. Uma professora, né? A Tia Lídia, que cuida aí da minha educação aí no EJA, está no Mobral, ficou bem triste comigo, mas sigo aqui na minha caminhada rumo à alfabetização, acho que em breve vou estar bem. Não estou bem quanto o André Azevedo, que, claro, né? Das Ilhas Caimã, parece que não dá para... Foi lá olhar o negócio de um saque aí, de um dinheiro ilegal. Ou, quer dizer, de um dinheiro super legal que ele tem lá e tudo, e aí não conseguiu estar com a gente, né? Ô, Carrano, o André, quando falta, geralmente é uma de três coisas, né? Surfe, viagens milionárias ou falta de interesse, né? Tipo, não quero, não estou afim. Você tem alguma informação mais próxima de qual foi dos três motivos hoje? Então, ele falou que era isso. Ah, pô, eu tenho que olhar ali, meu banco mandou um negócio lá nas Ilhas Caimã, tem uma empresa aberta lá. Mas é a número três, né, Carrano? Mas eu acho, cara, sinceramente, a gente sabe que ele tem um assistente que faz esse tipo de coisa, então ele não precisa. Ele tem o cara que cuida da conta dele bancária lá nos offshores, e ele vai olhar isso. Então, assim, eu acho que é a número três, Renata. Ele meteu o atestado, né? Ele meteu o atestado, falou que não está afim, pô, não sei o quê, mas ficou com vergonha. O que também mostra que, pelo menos, ele tem um pouco de respeito pela gente para não falar na cara, né? Então, isso aí também eu não sinto mal 100%, não. Mas eu só tenho um objetivo, é ser campeão novamente. É vencer esse merda. E pode ter certeza que a próxima vez que eu pegar ele aqui, ele vai ter a sorte que ele teve na última. Bom, mas vamos cair aqui direto, porque, meu querido Carrano, temos o UFC 276 desse sábado. Um dos melhores no papel, um dos melhores pay-per-views que a gente tem nesse ano, né? Porque o negócio está bonito, está cheiroso e está apetitoso. Você tem o André Moniz contra o Raya Hall, luta que vale vaga no top 10 até 84 quilos. Donald Cerrone e Jim Miller, né? Um remake terrível, né? Porque a luta com o Lauzon caiu duas vezes, acabaram botando para o Jim Miller, tadinho. O Ian Gary, o prodígio aí da Irlanda, que está caindo pelas tabelas no UFC, né? Não está impressionando muito contra o Gabriel Verde, né? O Gabriel Green. Brian Barbarino e Rob Loller, que promete bastante violência. Tem Brad Riddle e Jalyn Turner, também é uma luta interessante. No card principal, Pedro Munhoz e Sean O'Malley, muito bacana. Sean Strickland e Alex Boatã, Max Holloway e Volkanovski. E Israel Pereira, Israel Pereira não, Israel Adesanya, contra Jared Cannonier. Eu quero começar, Carolina, vamos falar do card principal. Sean O'Malley e Pedro Munhoz, né? Você tem aí o confronto de gerações. O Pedrinho vai fazer 36 anos agora, não está numa boa fase. Perdeu para o Dominic Cruz e para o Aldo em sequência. Já tinha perdido para o Frank Edgar e para o Aldo Alman Sturling. No meio disso, venceu o Jimmy Rivera. Então, é uma luta, assim, perigosa, até contratualmente falando para o Pedrinho. E o Sean O'Malley, o açúcar de 27 anos. Três vitórias consecutivas, todas por nocautes. Venceu o Raul Lampaiva na última rodada. E só perdeu para o Marlon Vera. E aí, você acha que já é aquela luta que o Sean O'Malley vai provar que é realmente? É top 10 e candidato a futuro campeão? Ou o Pedro Munhoz ainda está uma prateleira acima? É, o Pedro, esse desafio até é ruim falar esse tipo de coisa, né? Mas ele foi colocado dessa forma por um motivo. No papel, se a gente olhar, o Pedro Munhoz tem totais condições de bater o Sean O'Malley. Mas eu acho que ele foi escolhido justamente pelo fator fase, como você citou, né? E aí não é só você ter os recursos suficientes. É você estar num momento em que você consegue colocar aquilo em prática. Eu acho que, pelo menos assim, pelo lado dos matchmakers, ou do matchmaker, né? O Sean Shelby, que faz o casamento de lutas nessa categoria, a ideia foi mais ou menos essa. É um cara que esteve muito perto ali do topo da categoria, não está na melhor fase da sua carreira, vive um momento aí de baixa e pode ser aquela luta de mudar o Sean O'Malley de patamar, né? Ele sempre foi acusado aí ao longo do tempo de evitar lutas maiores, evitar chegar no ranking, esse tipo de coisa. E agora parece que realmente decidiu que vai fazer isso mesmo, vai seguir o curso natural da sua carreira. E a escolha do Pedro Munoz me parece ter sido feita por conta disso. Não ficaria nem um pouco chocado se o Pedro Munoz vencesse o Sean O'Malley. Mas eu acho o americano favorito pra essa luta. Acho que ele sai com uma ligeira vantagem aí do início. E acho que o casamento foi feito justamente por isso mesmo. Porque era uma luta que parece... Tem o alcance, né? A envergadura... Parece acessível, de alguma forma, né? Então eu acho que foi feito meio por causa disso. Não vou dizer que ele é cordeiro sacrificial, porque ele pode chegar lá e fazer. Mas foi meio que caso pensado. Tipo assim, a empresa pensou... Pô, olhando esse top 10 aqui, quem dá pro Sean O'Malley que funciona aqui pra ele ter mais chance de chegar forte no top 10? É isso? E fizeram isso num passado com o Marlon Vera e deu errado, né? Exatamente. Teve essa questão. O O'Malley sempre fala muito, bate muito na tecla de que foi por conta da lesão, né? Não foi necessariamente... Mas a gente tá vendo o Marlon Vera crescer bastante também. Então é aquele negócio. Não dá pra gente garantir nada e não tem... Não existe fava contada nesse esporte, né? Depois que fechou a jaula ali, a conversa é diferente. Mas como eu falei, é um jogo de expectativa. E eu acho que na cabeça do Sean Shelby que fez o casamento, a ideia era justamente tentar achar. E acabou vindo a calhar que esse cara foi o Pedro Munhoz. Mas pra ele também, por outro lado, é isso, cara. Se ele vence, pô... Imagina só, por outro lado, Carrano, você vem de duas derrotas seguidas e você tá no card principal de um pay-per-view super aguardado contra o jovem mais popular da divisão. É uma grande chance pro Pedro Munhoz. Pô, em termos de recuperação, né? Pensa num cara que vem de duas derrotas, que esteve lá em cima na categoria. Muita gente falava até que poderia eventualmente chegar a disputar o cinturão. Poucas lutas dariam a ele uma recuperação tão boa e tão grande quanto essa. Então tem esse outro lado aí também pra ele. Eu acho que nem tudo também é negativo. Pelo contrário, acho que é uma oportunidade tanto pra ele acrescentar um baita nome no cartel e não só se manter. Acho que é o que você falou, tá? Poderia, quem sabe, até voltar com mais moral uma vitória como essa. É, a caminhada do Marlon Vera começou aí, né? A notoriedade e tal. O cara foi pro Equador recebido como chefe de estado, praticamente, né? Pois é. E aí, na sequência, Carrano, eu queria falar um pouco sobre Alexander Volkanovski e Max Holloway. A trilogia... Ah, mas o Holloway, pô, chegou muito perto. Teve gente que achou que ele venceu, mas oficialmente não venceu como o Tsarukian contra o Martin. Você tá bolado com isso, né? Ah, pô, não curti muito, não. Mas é a última chance do Holloway no sentido que, pô, não adianta, né? Ele tem que convencer três pessoas no mundo. Não adianta ele convencer a mim, nem o Dana White, nem a você. Ele tem que convencer o cidadão que tá ali sentado pontuando. Se ele não convencer esses caras ou não nocautear o Alexander Volkanovski e pela acrescida de desempenho do Volkanovski, parece que ele só tá ficando melhor, né? Cara, ele não tem pra onde correr nesse peso pena. Ele fica sem pai nem mãe, com a mão atada. Ele não vai ter quarta luta com três derrotas. Não é possível acreditar nisso, né? E aí a gente já tá falando pro Max Holloway pensar em mudar de peso, ir pro peso leve mesmo, ele tendo o bracinho de dinossauro curto. E o Volkanovski é a mesma coisa. Porque o Volkanovski, se ele vence o Max Holloway, cara, a categoria tá limpa. Desculpa. Ah, mas tem o Movissar Evloev. Pô, o Evloev é o décimo. Até ele chegar, ah, tem mais duas rodadas aí. Ah, mas tem o Arnold Allen, você pode botar com o Josh Emmett. Pô, beleza, mas algum desses tem muita chance de vencer o Volkanovski. E quando eles vão lutar, eles vão lutar. E aí fica um negócio que não tem mais opção. E o Volkanovski já avisou que vai subir pro peso leve. Vai tentar algum desafio se vencer o Holloway de novo. E o Dana White disse, tô a bordo. Fazendo o que ele tá fazendo, o que ele quiser fazer, eu aceito. Pode ser o desafio, a luta do Charles Dubronks, depois do Islamah Rachev, caso o Charles vença, né? Tá com muita cara aqui vencendo o Volkanovski, vai tentar ser duplo campeão. Essa luta é tensa, né? Pros dois, no caso. Eu concordo com você sobre o Max Holloway. Acho que ele tá... Assim, ele tem 30 anos só, né? Mas é um cara que luta desde muito jovem. A gente lembra aquela luta, por exemplo, contra o McGregor. Ele era um infante, né? Mas eu acho também que fica muito difícil. Teria de ser um evento, assim, completamente extraordinário pro Max Holloway ter outra chance de disputar o cinturão. Algo tipo o Volkanovski sair de uma hora pra outra e desaparecer e só sobrar ele. É, não é que é impossível, mas assim, a porta se fecha muito feio caso ele venha perder essa terceira luta pro Volkanovski. É sempre um risco muito grande, né? A revanche, ela já é um risco muito grande. E isso aí que tá acontecendo, a gente já falou. É inédito, né? Ninguém teve uma terceira luta tendo perdido as duas primeiras. A gente já teve terceira luta com empate e derrota. A gente já teve terceira luta com uma vitória pra cada lado. Uma vitória pro campeão e uma pro desafiante. Uma pro desafiante e outra pro campeão. Enfim, esse tipo de coisa. Mas com duas derrotas, assim, é a primeira vez na história do UFC que vai acontecer. A gente já teve trilogia também que veio assim, mas foram de outras organizações. Mas essas três lutas rolaram dentro do UFC e num espaço de tempo muito curto. Então, acho que a pressão do Max Holloway é muito grande. E eu diria, cara, que eu vou te ser sincero, o Dan White falou isso e tal. Mas eu acho que ele tá torcendo pra cacete pro Max Holloway, viu? Porque ele pode... Pô, beleza. Ah, o Volcanoz realmente não vai ter o que fazer. Eu também não discordo. Acho que o Volcanoz, se ganhar, tem que arrumar alguma coisa pra ele. Provavelmente ele vai ter... Ah, ganhou roubado. É, não tem o que fazer, cara. Se for apertado e tal. Mas assim, pô, você vai pegar a categoria mais movimentada da organização e vai enfiar um cara do nada lá, sabe? É, que não é dos mais populares, vamos dizer a verdade. Ele, assim, ele pode ter que fazer isso. Pode não ter muita solução e acabar fazendo, porque tem que fazer. Mas, como eu te falei, sabe? Assim, lá por dentro... Putz, mas tá torcendo pro Max Holloway, assim, pra caramba. Falando, bicho, ganha essa merda aí pra ver se eu resolvo esse problema. Por favor, não me faz ter mais essa dor de cabeça, não. Já tem um na outra luta, né? Que a gente vai falar disso aí, Adesanya. E uma antes também, né? Com o Alex Poitain. Então, assim, já é muita dor de cabeça pra eles pensarem duas, três rodadas pra frente. Então, acho que essa aí ele vai querer que o Max Holloway ganha mesmo. E a City Kickbox, uma pequena academia na Nova Zelândia, tá bizarra, né, Carrano? Você tem o Adesanya, você tem o Volcanoz, você tem o Brad Riddle nesse evento. Aquele rapaz ganhou no último. Eles têm o... Como é que é o Carlos? O Berg, né? Que era stripper, né? O apelido dele é, na academia, é Noite das Mulheres. Porque ele viajava na Nova Zelândia fazendo strip no clube, né? Noite das Mulheres, sei lá, alguma coisa assim. Magic Mike, pô. É, pois é. Tem também o menino Caicara France, né? Imagina uma pequena academia da Nova Zelândia com três campeões do mundo. Que loucura. Virou um imã, né? Atraiu, pegou a maioria dos talentos da região ali. Eu conheci até um atleta, que até lutou no Brave, treinava lá na City Kickboxing. E ele falou isso. Ele era de outra cidade, né? E foi pra Auckland pra treinar. E ele falou que virou meio que um hub. Pessoal da Austrália, Nova Zelândia, até das outras ilhas ali do Pacífico e tal. Foi convergindo. E aí aquele negócio, né, cara? O Rio vai correndo pro mar. E aí o talento vai se acumulando ali. Não é que, pô, aquele aí, bairro, aquela cidade, tá? Mas ele foi sendo construído ao longo do Eugene Berman construir um time de muita gente boa da região e das proximidades. É, que tem Dan Hooker também. Tem muita gente ali. Mas vamos entrar aqui no peso médio, meu querido Carrano. Porque, em primeiro lugar, no belator da última sexta-feira, Johnny Eblen venceu o Moçassi. Nossa Senhora. Era extremamente de má vontade, sonolento. Porra, bateu o peso, não sabe como. Perdeu 15 quilos em três dias. Assim, o Moçassi não tá. Tipo, vai fazer 37 anos, né? Mais de 50 lutas profissionais. Mas, assim, me cansou, sabe? Não apareceu pra lutar o Moçassi. E aí você somou o menino, porra, 11-0, faminto, 20 e poucos anos, muito forte, bom wrestler, tem mão dura, porra, com a maior chance da vida dele. Ele tá com mais fome e levou. Ele levou na juventude, tava mais rápido, mais forte, com mais gás. E o Moçassi, pô, chegou lá, achou que... Moçassi já tá, ô Carrano, naquela batida, treinar pra quê que eu já sei o que fazer. É, meteu... É o famoso, porra, também foda. Perder, foda. Qual que é o pior que pode acontecer? Perder esse cinturão? Grandes coisas. Já tá meio assim, né? O Moçassi já tá no... Como é que é? Aviso prévio. Aviso prévio. O funcionário não avisa o prévio. Já tá, tipo, beleza. Vai mandar embora duas vezes? Não dá, pô. Pois é. E aí, Johnny Ablin se declarou o melhor peso médio do mundo. Você concorda, Carrano? É... Não. Não. Cara, eu ia falar brincando, mas não dou conta, né? Difícil. É, então eu também não concordo. Pulamos esse assunto, Johnny Ablin. Só pra tirar isso do caminho. E aí a gente tem a Israel Adesanya, Jared Kanonier, Sean Strickland e Alex Pereira. Essas duas lutas estão no mesmo card, por coincidência? Claro que não. Aí você vai definir o futuro do peso médio. Por quê? Se o Adesanya vence o Kanonier, meu camarada só tem ou o Sean Strickland ou o Alex Pereira. O que todo mundo quer ver é Alex Pereira e Israel Adesanya no peso médio do MMA, né? Eles que se enfrentaram duas vezes no kickboxing. É o que todo mundo quer ver, né? Você tem a rivalidade, você tem a narrativa, vai ser uma luta grande, uma luta aguardada. Pra isso, precisam bater o Strickland e o Kanonier. Se o Kanonier vence, vão fazer a revanche imediata porque o Adesanya é um campeão dominante. E aí, porra, o vencedor de Sean Strickland e Poitain, coitado, vai chupar o dedo e vai esperar. Porque não vão avançar com o Adesanya sendo o segundo lutador mais bem pago em atividade no MMA. Pô, não vão fazer um Poitain e Jared Kanonier, não vai. Não, é sacanagem. Sean Strickland, não pensa pior aí. Sean Strickland e Jared Kanonier. Que tragédia, que tragédia. E aí, também pode acontecer do Sean Strickland vencer o Poitain. Imagina que balde de água fria, que anticlímax. Mas já vimos coisas parecidas, né? Sean Strickland não é a Gato Morto, não é a Favas Contadas. O Jared Kanonier também não. Eu acho que desses dois casamentos, se der alguma zebra, eu acho mais provável ser o Sean Strickland. Porque é um top, é um cara consolidado no MMA, com jogo completo. É muito duro. O pessoal que fala na academia, né? O Caio Borralho disse no podcast lá do Thiago, né? Que é o cara mais duro que ele já treinou na vida dele. Tem queda boa. É bom de chão. Então, o Poitain ainda tem poucas lutas de MMA. São três rounds. O Sean Strickland pode, na malandragem, espremer um ou outro ali com a regra debaixo do braço. Nunca se sabe, tá? O Poitain é muito pesado para o peso médio, né? É um cara que em off bate 100 quilos aí, de repente tem um corte de peso ruim. Eu não estou querendo zicar. Só estou dizendo que o Sean Strickland é um desafio legítimo e precisa ser respeitado. Mas, pô, seria um anticlima tremendo o Sean Strickland e a Adesanya. Se a lógica acontecer, o Sean Strickland vai encarar o Poitain em pé e o Poitain no cauteia. E o Adesanya, pô, na boa, com todo respeito ao Jared Kanonier, tem, pô, muito mais jogo, mais envergadura, mais armas. O Jared Kanonier venceu ao Adesanya. Para mim, é uma zebra colossal. Eu até fiz um vídeo na semana passada preocupado com o estado de espírito do Adesanya, anoitada, zoeira. Está falando só no Poitain, dizendo que já ganhou. E isso é preocupante contra um cara que pega... É que você falar isso, que ele é favoritão, é uma coisa. Agora, ele falar isso é outra completamente diferente. Pois é, né? Então, não sei se ele está levando o Kanonier tão a sério. Isso seria um grande erro. Mas, se qualquer resultado que aparecer aqui, Carrano, vai determinar a categoria. Porque Poitain e Adesanya é uma luta que pode dar qualquer um. O Adesanya não vai virar wrestler, não tem nem como virar wrestler. Eles vão se encarar em pé com luva de quatro onças. Então, seria um caso bizarro, talvez, de um desafiante com menos de dez lutas profissionais contra um campeão dominantíssimo ser favorito. Bizarro, pelo retrospecto que eles têm, né? Agora, se por um acaso o Poitain parar no Sean Strickland, o Adesanya, talvez, ele ganhe, assim, um domínio. Porque, pô, o Sean Strickland e a Adesanya também, não sei se é uma luta tão equilibrada pelo encaixe. Então, o Adesanya, essa rodada, esse UFC 276, pode determinar se o Adesanya vai ser um campeão de era, que marca a época, talvez desafiar os números do Anderson Silva e virar o maior peso médio da história do MMA. Ou pode determinar se o reinado dele acabou ou tá perto de acabar, dependendo das atuações do Jared Cadonier ou do Sean Strickland. Tô muito maluco ou é mais ou menos isso? Não, eu acho que é exatamente por aí mesmo. E, assim, eu falei do Menon White que tá torcendo pro Max Holler. Eu acho que tem um cara em especial também, ou, na verdade, um grupo de pessoas, que tá torcendo pro Alex Pereira como ninguém que são os editores de imagem do UFC. Porque o que esses caras tão afim de usar, aquele nocaute do Poiton pra cima do Adesanya nas prom, é putaria. Mas será que tem direito de imagem? Ah, mas eles pagam. Isso aí eles já devem ter comprado, inclusive, pra não correr o risco da luta ser casada. Eles terem que contactar, é um evento chinês, né, de kickboxing. Não tem que contactar, já devem ter comprado isso aí quando o Poiton assinou. Falou, pô, vamos comprar o direito de imagem. O maluco deve estar com isso engatilhado. O que ele já deve estar com isso aqui engatilhado, cara, isso aí você vai abrir a geladeira, vai passar o vídeo desse nocaute, pô, no UFC. Não vai ter condição, assim, o tanto que eles vão hypear essa luta com base naquilo ali. Então ele deve estar torcendo pra cacete. O vídeo tá prontinho. Pro Adesanya, eu concordo, cara. Eu acho que ele tem, assim, dependendo do que acontecer, principalmente antes já, ele já pode entrar no octógono com um cenário bem diferente. Se o Strickland vence, é aquilo que você falou, assim, tira meio que um caminhãozinho das costas. Porque a luta contra o Poiton... É, ô Carrano, ele tá falando, eu quero o Poiton, eu vou matar o Poiton. Ele falou essa semana que vai ser difícil o juiz tirar ele de cima do Poiton. Ele quer mesmo, Carrano? É, pô, então, eu tenho essa dúvida também. E acho que ele, pô, já tira um caminhãozinho. Não que ele vai estar, pô, óbvio, ele tá preocupado com o Jorge Carrano, mas já entra mais tranquilo. Fala, pô, beleza, se eu ganhar aqui, meu caminho agora, tô... Porque não é nem a questão só de falar, pô, ele pode lutar com o Poiton e vencer como, assim, não seria. Nossa, ninguém ia falar assim, que absurdo o Adesanya ganhou do Poiton. Mas é a luta que tem mais, sabe, é muito tempo o Adesanya. Cara, eu vou te falar uma parada, assim, ó. Nem a luta contra o Blachowicz, que ele perdeu, talvez houvesse tanta essa sensação de derrota. Sabe, quanto tem num eventual encontro contra o Poiton. A percepção pré-luta, depois que ele entrou, o Blachowicz, pô, transformou numa boneca de pano lá, ok. Mas antes, cara, quase todo mundo tava assim, pô, ele mesmo tava muito confiante, todo mundo ali, aquele negócio. E com o Poiton é muito diferente. É uma luta que o pré dela é muito diferente do que tudo que o Adesanya tá vivendo. Traz fantasmas do passado, traumas. E aí, o que eu falei, o editor de vídeo do UFC não vai deixar ele esquecer nunca que ele foi nocauteado, né. Ele vai ficar vendo... Bicho, você pode ter certeza. E isso vai usar pra criar conteúdo também, porque ele, puto, de ficar usando isso toda hora. Isso aí, se ganhar, pô, ficaram toda hora mostrando, eu sou nocauteado, eu sou... Então, assim, é uma luta muito diferente. Então, eu acho que tem essa chance, sim, de dar uma aliviada caso isso aconteça. Mas, cara, aí é aquele caso, né. O cenário ideal, o mundo perfeito, é isso. O Poiton com um nocautaço pra cima do Strickland. E o Adesanya vencendo com propriedade, como se espera o Jared Cannonier e os dois ali, cara. Sabe, pô, ele... O Poiton vai estar lá. Eu não duvido nada deles arrumarem um jeito de enfiar ele lá no octógono depois da luta. E, Carrano, vira top 3 lutas do Afazen em 2022. Talvez top 2, né, tirando, sei lá, Charles e Megregor, Charles e Mahashev. Eu acho que já pra dezembro ali já dá pra fazer. Por que não a luta principal do Card do Brasil? Pois é, é, se confirmando, né, se confirmar, exatamente. É, o Diego Lima disse essa semana, rapaz, eu não sei pra onde, acho que foi pós-gefight. Se eu tiver errado, me perdoem. Mas ele disse que o Charles não quer lutar em Abu Dhabi, tá? E aí, de novo, né, chegamos naquele ponto muito delicado de que o Charles não é o campeão. E aí, o UFC vai respeitar, vai falar, ah, você não quer? É, então vamos fazer aqui Islan Mahashev e Darius pelo cinturão linear. Imagina que doloroso, que porrada. Então, assim, é aquele negócio, quando você lida com o UFC, tem que ir, né, pisando em ovos. O Charles, o Diego Lima disse que o Charles não quer lutar em Abu Dhabi. Até que ponto ele pode botar isso na mesa? Será que o UFC fala, é isso ou nada? Ou o UFC fala, ah, então vamos fazer outra? Porque o ideal mesmo seria Charles e Mahashev ou McGregor em São Paulo. Pô, aí ia ser do cacete. Eu botei lá no Instagram do Sexto Ramos que seria no Allianz Parque, o pessoal ficou revoltado, né? Charles é corintiano, tem que ser no Itaquerão. Mas não tem nada a ver com o time. Pelo que eu ouvi, só o Allianz Parque consegue receber. Não sei se eu tô falando uma bobagem, mas me falaram que ele tem uma parte que é coberta. Eles fazem shows e eventos e tem coisa de comédia e tal. E teria que ser nessa parte, que o Itaquerão não teria cobertura suficiente pra fazer um evento de MMA. E o Dana White não faz sem cobertura, tá? É, ele tem uma parte atrás de um dos gols. Foi até onde... Você estava num UFC que foi... Acho que foi Barueri que teve um treino aberto lá no estado do Palmeiras. Eu não fui, eu acho que eu não fui. É, que teve um treino aberto e eles usaram esse lugar que é o seguinte. É porque atrás de um dos gols, se eu não me engano, era o gol que eram os gols da piscina, antigamente lá no antigo Palestra Itália, né? No Parque Antártica. Eles deixaram um recuo um pouco maior e funciona como se fosse um anfiteatro. Então, assim, o lugar onde monta palco, até teve um dia desse pra trás, teve um jogo do Palmeiras lá, um palco onde ia ser o show. Se o palco estiver virado pro estádio, você tá fazendo um show, assim, aberto, o estádio inteiro é o público. Eles podem fazer virado pro lado de lá. Então, aquela arquibancada que geralmente fica escondida atrás do palco, num show normal, em estádio, ela fica de frente porque tem um recuo legal ali. Então, eles poderiam fazer. Ficaria meio com cara de belator, né? Porque o UFC, geralmente, ele tem aquela estrutura toda redondinha, com gente de todos os lados, e ali teria, tipo, uma parede. Mas dá pra fazer, assim, essa estrutura, tipo, anfiteatro. O Allianz Parque, ele tem essa... Eu acho que, eu acredito que seja a isso que ele estivesse se referindo, inclusive. É, e aí, o Charles lá, luta principal, faz todo o sentido do mundo, mas, de novo, né? O UFC quer cobrar ingresso em real, o UFC quer fazer um pay-per-view, sei lá, Charles e McGregor no Brasil. Eu acho muito difícil trazerem o McGregor pra cá. Muito difícil, porque só em bilheteria a diferença seria monstruosa, né? Mas, enfim, se não tiver o Charles, pode ter... O Charles pode lutar, de repente, em novembro, em Nova York, mas Adesanya e Poitam no Brasil... Não sei se o Adesanya vai topar também, né? Porra, ele já... Ele é o campeão dominante. Ele vai pra terra do cara que nocauteou, e ele tem menos de 10 lutas de MMA? Ah, não sei. Ele topa fazer isso? Mas seria, sem nenhuma dúvida, uma das grandes lutas do ano. O que você acha, Carrano? Você tá muito confiante que vamos... Vai dar lógica? Ou qual é o seu medo de não dar essa lógica? É... Cara, eu tô com uma sensação boa de que a gente vai acabar vendo até no final do ano. Eu... E, assim, a minha impressão... Pô, quero... Falar esse tipo de coisa é sempre temeroso, né? Porque eu vou acabar aparecendo na retrospectiva falando um negócio e acontecendo outro. Mas a minha impressão é de que Sean Strickland e Alex Pereira, acho que o Poitam vai ganhar. O Adesanya também vai dar a lógica. E eu acho que eles vão acabar lutando no último pay-per-view do ano, de dezembro. Que deve ser... Eu não sei se esse ano vai ser na segunda semana, ou vai ser... Eles pararam de fazer muito perto do Réveillon, né? Então, geralmente, é na primeira ou na segunda semana de dezembro. Eu tô com a impressão que vai ser. Não sei se esse vai ser o card do Brasil. Talvez não role esse card no Brasil. E essa é uma certeza que eu não tenho. De que esse evento no Brasil vai sair do papel, sabe? Mas eu acho que vai acabar sendo nesse último evento. Pode ser em Las Vegas mesmo. Até porque, Carrano, vamos pensar. Se alinhar Poitam e Adesanya, e Charles McGregor, por exemplo, eles não vão fazer no Brasil. Não, não vai. Eles vão fazer em Las Vegas, cobrando mil dólares o ingresso. É, e assim... Eu acho que pode acabar rolando esse ano ainda, mas mais pro fim do ano, um pouco menos confiança que será no Brasil. Mas é aquela coisa. O Jared Cannonier tem a mão pesada, pode nocautear. Eu acho que a única chance dele, basicamente, é essa. É aquele, né, o puncher's luck. E o Sean Strickland, eu acho que é onde pode dar mais merda. É na luta do Poitam. Mas eu tô de acordo que o Poitam também é favorito, sabe? Eu acho que o... Eu não sei, assim... Tem uma impressão de que o Strickland vai achar que aquele jab dele vai render alguma coisa contra o Poitam, sabe? Eu não sei se ele... Ele me parece piroca das ideias o suficiente E ele é o tipo de cara que pode ser mais maluco do que parece, né? É, exato. Acreditem ou não, o Sean Strickland é maluco. Olha só que coisa incrível. E eu tô com a impressãozinha, cara, de que ele tá com essa ideia de que, pô, meu jab é bom pra cacete, vai funcionar contra o Poitam. E isso, cara, a gente sabe que é assinar a sentença de morte. Então, eu tô com um feeling legal aqui pra essas lutas. Espero não chegar aqui segunda-feira que vem humilhado após ter falado duas boas, cara. Imagina o Poitam no caldeado com o jab do Strickland. Aí muda teu nome pra Shakira, né? Oficialmente. Não mudo, não. Muda sim, cara. Mas seria o equivalente. Não, não. Ó, outra coisa. Imaginando que o Poitam é o nemesis perfeito pro Adesanya, ou a luta, né? Porque tem toda a parte emocional também, além do striking. O que Marvin Vettori, Robert Wittar, que eles tão torcendo pro Poitam, é piada, hein? Com certeza. Então, é, pô, eles querem muito, né? Porque senão não tem outra... É, é o caso, assim. É o Holloway, né? O Ita queria o Vettori e viraram o Holloway, né? Esse UFC 276, de novo, sábado em Las Vegas, será fantástico. Sábado teremos, meu querido Carrano, live pré-evento, respondendo perguntas aqui no sexto round. E é isso. Um pay-per-view daqueles bem animados. Tem, pô, lutas maravilhosas, como eu disse no início. É, sei, Carrano, não sei. Tô meio preocupado, Carrano. Tô sendo sincero, tô meio preocupado. Não sei. Tá bolado? É, não sei, cara, não sei. Mas antes de terminar o podcast, deixa eu ler algumas opiniões sinceras, palpites diretos e retos. Tu curte uma coisa bem direta e reta, Carrano? Não. Porque... E torto também, né? E reto, nada, nada, nada. Entendi. É, e porque os nossos membros do canal, Russia All America, mandaram algumas opiniões aqui. Ó, o 15-12-1 Duncan, a DeSânia vence mais uma por decisão, por vantagem de chutes na panturrilha. Mas tá tranquilo que na próxima o velório dele tá agendado. Pô, a TAM tá chegando. A Louise diz que acredita que tanto a DeSânia quanto o Sean O'Malley vão fazer parecer fácil. O Igor Souza tá perguntando aqui. Galera do sexto round, quero saber de vocês que com as declarações do Adesânia já é uma comprovação de que o medo de apagar de novo do Poatan tá batendo a porta. Ele tá pegando ar, né, Carrano? E o Adesânia não é tanto de pegar ar, né? Não é do feitinho dele, mas tá, ele tá ficando... Você vê que o negócio entrou na cabeça dele mesmo, né? O Juan Correia profetiza. Volcanoves que terá a luta mais tranquila das três que teve com o Holloway. É, eu não sei se eu acho que eu tô com essa impressão também, Carrano, de que o Volcanoves tá subindo muito de produção e o Holloway tá parado, né? É, cara. A luta dele com o Pantera não foi boa, né? Não foi a melhor. O Lucas Salles, ele dá uma boa ideia, ó. Poatan, o Calteio Strickland no segundo round, ganha, vai no mic e fala. Adesânia, papai, chegou. Ele não pode falar em português, né? Ele precisa... Se o Poatan, o Calteio Strickland, pega o microfone, provavelmente, do Joe Rogan e diz o seguinte. Hey, Israel, daddy is here. Vira as costas e vai embora. Tá ótimo, né? Tá, já não precisa mais do que isso, não. O João José Silva de Souza, Sergipano vai arrancar o braço do Uriah Hall e vai entrar no radar dos tops dos médios. Sergipano tem aquele armeló aqui do inferno, né? Mas vale lembrar que o cara de sapato pegou as costas do Uriah Hall, que é a especialidade dele, e não conseguiu finalizar. O Uriah Hall tem boa defesa também. Ah, também já tá... Uriah Hall, né? Não sei... Por que ele tá lutando, né? Ele tá no... Você acha que ele tá num momento meio Guiaga Moussace da vida? É. Ah, foda-se esse negócio também. Guilherme Senna, eu estaria louco de achar que numa eventual luta do Adesanya contra o Poatão, o primeiro encarna o espírito grappler, como o Enganou fez contra o Gani. Eu acho que não... Acho que até se ele tentar fazer isso, não funciona, né? E assim, se ele tentar fazer isso, pra ele mesmo seria, né, um atestado de que sou inferior no meu ponto forte. Não sei se ele faria isso. É, cara... E mesmo se fizer, não dá pra saber com qual nível de eficiência ele vai fazer, né? Isso é muito importante também. Ah, não vai, não tem como. Lucas Ávila, fala, Rasbula brasileiro, pra mim o Kanonier vai se machucar. O Strickland não vai bater o peso e a luta principal vai ser a Adesanya e Poatão. Caraca. Olha, da série Teoria do Caos, já vimos doideiras, hein, Carrano? Ah, é. A gente já viu o Joe Soto disputar o cinturão, né? Caraca, eu não tinha parado pra pensar. Imagina se a gente estiver Adesanya e Poatão nesse sábado, Carrano, e a gente não estiver vendendo os produtos do Sexto Round a tempo. Nossa, não, mas a gente começa a vender antes, pô. Não tem problema. Abre o carrinho de qualquer jeito. Não tem essa. Aliás, estamos muito próximos, hein, Carrano? Acho que chegando a contagem regressiva, filho. Tudo indica que mais uma semaninha os produtos do Sexto Round estarão à venda. Por favor, vocês que estão escutando o podcast, guardem um dinheirinho, mas por favor... Para de lançar dinheiro agora. Parou, parou. Não gasta mais. Não compra mais nada, não come essa semana, guarda o... Porque se... Olha, Carrano, se a gente não conseguir vender o que a gente tem em estoque, eu vou abandonar o Sexto Round e passar a vender paçoquinha no metrô. Olha, eu já liguei pro Coutinho, se não vender nada, eu já liguei pro Coutinho e já pedi o emprego lá. Por favor, não me abandone. Então, olha, vocês estão vendo, né? O Carrano vai me abandonar. O André nunca mais vem se eu não vender. Não, acabou, pô. Não, o André nunca mais vem. Então, eu preciso vender esses produtos. Pô, outra coisa também, Carrano, o Sexto Round tem 10 anos de existência. É a primeira vez que a gente está abrindo o carrinho pra vender produtos. Quem não comprar é mau, é vil, é perverso, né, Carrano? Porque estamos com estoques altos e precisamos dessa venda de qualquer maneira. Mas não é por isso. O agiota que custeou essa operação, ele não vai se pagar sozinho, não, cara. Eu estou andando de cadeira de roda na semana seguinte, né? Se não vender nada. Mas, fora isso, a qualidade das camisas está maravilhosa. as outras coisas que vão vender também é tudo de primeira qualidade. É, tudo feito para o fã do Sexto Round ficar satisfeito. E também só dá pra comprar agora, né, Carrano? Se não comprar agora, nunca mais. É, então, daqui a 10 anos, né, de novo. Pelo amor de Deus, poupem um dinheirinho, merchan feito, vamos voltar pras opiniões aqui. Davi Bispo, rola e vai bater o frigobar e levar o cinturão depois de quebrar todos os recordes de golpes significativos. O mão de alface mais letal da história. O Faruque Wilson está pesaroso aqui. Infelizmente, acho que vai ser despedida do Munhões. O Malho está em outro patamar. Eita, calma, Faruque. Enzo Cola, da Outra Boa Ideia. Poatã nocauteia Strickland, pega o microfone e fala, Adesânia, prepara que dessa vez quem vai ser encoxado é você. Vai vingar o borrachinha, será? Ó, o Nicolás Cavalcante está falando Ian the Future Gary vai chegar a 10-0, mas como sempre vai passar sufoco. Essa é a marca dele, né? Ricardo Xavier de Oliveira. Ih, rapaz, esse você está com a trombeta do apocalipse. Vai dar bug nesse evento. Adesânia, Poatã, Volcanoves que o Malho impede em suas lutas. Porra, irmão, te fala, se for apostar nisso tudo aí nesse take, não esquece de botar o código sexto round e não, pelo amor de Deus. Ó, o Bulldog Games, é verificado, temos aqui membros famosos. Poatã vai nocautear com facilidade até o segundo round. Volca leva luta dura para decisão e sai vencedor. Podia ficar, um desfecho, ficar claro para algum dos lados. Arthur BS, Strickland é maluco, mas não rasga dinheiro. Vai virar Ressler contra o Poatã amarrar a luta vencendo a decisão. Puta, isso seria tão doloroso. Né, Carrano? Pô, não é o que a gente quer, né, cara? Ó, o Ray El Radin, o Renato, será que ele é parente do seu ex-chefe no Breve, o Jalim Rabel? o Renato? Não? Pô, esse ex-chefe também, ó, o Renato não lê mais o meu comentário no podcast porque o meu nome é difícil de pronunciar. Tá aí, Ray El Radin. Renatão, meu pai é iraquiano, então o resultado do meu nome é esse aí. No mais, a Deçânia vai fazer pastel de canonier. Ó, o Thiago Nogueira tá metendo Poatã vence por finalização no terceiro round e canonier decisão unânime. Que isso, pai? Mais um que tá querendo ficar rico. Os caras tá querendo ficar rico, Renato. Ninguém quer ganhar pouco dinheiro, não. Os caras querem ganhar muito. Aposta disso aí, gente. Não vem só aqui e comenta, não. Bota dinheiro. O Marcelo Prena tá dizendo que o Sugar O'Malley vai perder por lesão. Se ele perder por lesão, já descobrimos qual que é o padrão, né? Sempre que acontecer isso, ele vai perder. É verdade. Mão esquerda! Um, dois, três, quatro, bate! Acabou! Acabou! É o Brasil! Jogando Cigano do Brasil! Meu querido Carrano, vamos encerrando aqui essa edição do nosso podcast. Temos o Abraço da Cobrinha? Pô, temos o Abraço da Cobrinha e você vai ficar muito feliz, Renato, com o Abraço da Cobrinha dessa semana, que é para os juízes do FC Fight Night Vegas, último fim de semana. Eu comentei na minha resenha sobre a luta do Armand Saru que encontrou o Matheus Gamrot e até foi muito focada nessa parte de critério, como que foi, que às vezes não fica tão claro, etc e tal. Você já foi um pouquinho menos delicado na sua constatação e teve uma outra luta nesse card também que teve a primeira, Vanessa Demopoulos e Dinho Frey. Rapaz, os caras saírem presos, não terem chegado na luta do Tsaruki. Então assim, cada vez mais, a gente tem visto isso e até abri minha resenha do fim de semana falando sobre isso, que é chato quando a luta é boa e a gente tem que ficar falando, é igual o futebol, os caras, pô, jogo bom pra caramba e tem que ficar falando de arbitragem, mas é isso, a gente não quer que chegue nesse ponto, mas também não dá pra deixar passar batido, então pô, o Tsaruki tá puto da vida, perdeu aí uma oportunidade de subir pra caramba na categoria, então pô, não tem jeito, abraço da cobrinha pros juízes mais uma vez e até semana que vem, semana que vem vamos vir com a análise desse UFC 276 e tomara já também aquecendo os motores pra nossa venda, tô ansioso, tô mais ansioso que a galera que vai comprar, Renato. Ah, imagina eu, não durmo há duas semanas, mas ô Carrano, a gente ia fechar o podcast aqui, mas o André, rapaz, ele não aparece, porque falta de interesse, foi esse motivo da semana, mas ele não consegue não ser o Pachequinho, ele precisa congratular o Esquadrão Verde Amarelo, o Esquadrão Brasileiro, porque é isso que interessa pro nosso querido André Azevedo Galã de Niterói, então mandou um áudio aqui pro WhatsApp. Fala galera, boa de luta, beleza? Bom dia pra todo mundo, infelizmente hoje tive que me azentar do podcast, como vocês puderam já perceber, por motivo de trabalho aqui, né, no Sport TV, tenho um futebol pra narrar agora de tarde, não acreditem em qualquer coisa diferente que esses dois crápulas falarem pra vocês aí, tá bom? Vou deixar meu abraço do Pachequinho aqui dessa semana pro time Brasil que brilhou lá no país de Gales vencendo o Polares número 20, um evento por equipe, né, onde lutou também o Demi Maia lá na Superfight, evento por equipe que venceu os Estados Unidos, cara, seleção dura dos Estados Unidos, americanos muito bons lá do Ed Bravo, mas pô, a rapaziada brilhou, o Isaac Baiense, Mica Galvão, Fabrício Andrei, o Dioguinho Reis, o Baby Shark, pô, o Kill One Grace, galera tirou onda e venceu o time dos Estados Unidos de virada por 2x1, destaque aí pro Mica Galvão, campeão mundial agora, terceiro ano de 2022, fenômeno, 18 anos de idade, pô, moleque fera brabíssima, nosso Neymar, né, nosso Neymar Júnior aí do Jiu Jitsu da atualidade, venceu as duas, virou pra 2x1 e pô, botamos mais um título aí e foi muito legal ver essa molecada gostando de representar o Brasil, cara, muito maneiro, não lutando só por si, lutando aí pelo, pelo país, foi muito legal, gratificante fazer parte, então, pô, abraço do Pachequinho, vai pra essa, essa garotada aí que tirou onda lá no país de Gales, somos os atuais campeões agora, né, tiramos o título dos Estados Unidos, vamos ver aí o que o Polaris vai trazer pra gente numa próxima oportunidade, pô, eventaço, o grappling tá decolando ainda mais, tá voando no mundo atualmente, é um esporte que, que vai crescer bastante ainda e eu não dou aí mais uns dois ciclos olímpicos pro Submission virar esporte olímpico, hein, anotem aí o que eu tô dizendo, hein, então é isso, galera, uma boa semana pra todo mundo, valeu Renatão, valeu Carninho, tamo juntos, beijão, até a próxima. É isso, pessoal, um grande abraço a todos, vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, por favor, comprem produtos 6 rounds e até semana que vem. E é tudo over!